Música 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 Então é o seguinte irmão, aqui é um energéticozinho Tá ligado né irmão, tô bem Tô fisicamente, tô bacana, tô dirigindo aí Médio de 6 quilômetros por dia Tô foda, cheguei cedo, descansei, então pá Agora dá um salve aqui, e aqui é só pra Aquecer que tá muito frio É meu parceiro, você Juvão Anfitrião aí na Zona Oeste Né meu? Rapaz Eu falava pra você, eu, eu particularmente Nunca bebi isso na minha vida, ai até caiu Eu nunca bebi isso na minha vida, vou beber Em consideração menino Tá cansado, veio com nós Isso aqui é É uma champanhe da nossa vitória, champanhe Ô Cardão, Cardão, só quero só um Esse menino aqui eu não conheço Eu não sei quem que é, mas deve jogar pra caralho Ou é muito amigo de alguém Porque ele conseguiu pegar 10 No André Thiago Foi a mensalidade, a mensalidade, mil reais Tchau 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 Tchau